...também da Renault, terceira fila, Schumacher da Ferrari, Mark Weber da Williams, a quarta fila tem Heidfeld da Williams e Takuma Sato da BR, a quinta fila tem Trulli da Toyota e Klien da RBR, virando a página, vamos para a segunda parte do grid, a décima primeira posição, culta da RBR, décimo segundo, Ralf Schumacher da Toyota, depois Felipe Massa da Sauber e Villeneuve também da Sauber, Rubens Barrichello em décimo quinto com a Ferrari, Albers da Minardi, Tom Dumboz, que faz a sua estreia com a Minardi, décimo sétimo, Thiago Botei, décimo oitavo, última fila, Montoya e Kartikian, que não marcaram o tempo, os carros vão partido agora, para os 4.574 metros, volta de apresentação, aquecimento de pneus, 24 graus a temperatura, 31 graus a temperatura da pista, todos os carros partiram, ninguém ficou, Reginaldo Leme, é tão favorito assim o Raikkonen, O que dá para esperar do Felipe Massa e do Rubinho? Bom dia amigo da Globo, o Raikkonen é favorito, porque a McLaren é favorita nessa pista, mas olha só, desde que o circuito de Hockenheim foi reformado em 2002, nesses 3 anos a corrida só deu a pole, o pole position venceu, só que o Kimi Raikkonen, coincidentemente, correu aqui 4 vezes e nunca sequer terminou uma corrida, Quer dizer, ele que tem sido esse ano um piloto azarado, vai ter que correr contra todo esse retrospecto negativo que ele tem em Hockenheim, para dar um passo definitivo, porque para ele é definitivo, dessa vez ele joga aqui, suas últimas esperanças de título, quer a vitória e tem mais, quer que a equipe dele no boxe, a equipe McLaren, torça muito para secar o Alonso, para não marcar muito o ponto, O Alonso tem 26 pontos de vantagem, mas a Renault tem os seus dois pilotos na segunda fila, tem o Fisichella e tem o Alonso Fisichella podendo ajudar bastante o Alonso e o Kimi Raikkonen não tem o Montoya para ajudar, porque o Montoya errou na última curva do treino de ontem e está largando em último. É um piloto que vai fazer uma corrida espetacular, claro, o Montoya, porque vai vir lá de trás com carro rápido, assim como o Massa, que tem um bom carro, mas por aquelas razões que já foram mostradas aqui, por um erro do mecânico, ele está largando em sétimo, claro que é na sétima fila, claro que é uma coisa complicada para quem larga na sétima fila, mas ele tem um carro bom, então ele tem esperança de vir para frente. E o Rubinho arriscou tudo para fazer um carro bem diferente do do Schumacher e está largando só em décimo sexto. Agora, vale lembrar, quando ele ganhou aqui em 2000, também com tempo incerto assim de chuva ou não chuva, pista seca, pista molhada, ele largou em décimo oitavo e fez uma das melhores corridas da sua vida. Vamos lá! Aí vem eles para buscar o posicionamento definitivo no grid de largada. Você vê ali o Rubinho junto das binardas e junto das jordas, não é muito normal isso não. E você vê o Montoya ali, fechando o grid. Ele que teve a chance de conquistar a pole position e acaba largando em último. Vamos ficar de olho no Felipe Massa, no Rubinho e no Montoya, que vem lá de trás e de olho aqui na frente. Raikkonen, Button, Alonso, Fisichella, as Renaults na segunda fila, as Renaults largam muito bem. Normalmente largam melhor que seus aniversários, vai ter que se defender. O Kimi Raikkonen, grande piloto, dos melhores, se não o melhor, mas está jogando contra uma falta de sorte muito grande. Ele disse que não é azar não, que eles têm arriscado muito. Eles estão atrás. O Fernando Alonso tem 77 pontos, o Raikkonen 51, Schumacher 43, Barrichello e Trulli 31. Vamos para a largada, vai pintar a luz vermelha. A primeira, a segunda, sobe o giro dos motores. Vamos para a largada, grande prêmio da Alemanha. Quinta luz vermelha, vai apagar, vamos para a largada. Aí a largada, está valendo. Raikkonen sai, saiu forte demais Alonso. Saiu forte demais Alonso. Raikkonen fecha a porta, Alonso é segundo. Raikkonen primeiro, sobrou Schumacher para fora. Sobrou Rubinho para fora. Ali não tem muito problema para voltar. Veja lá como o Alonso foi para cima. O Raikkonen defendeu a posição. Espalha a gente para todo lado. E o Schumacher saiu e foi para a terceira posição. Olha o Rubinho como ataca. Olha o Raikkonen. Alonso é o segundo, Schumacher é o terceiro. O quarto é Jason Button. O quinto é Mark Webber. Fisichella caiu para a sétima posição. Barrichello ganhou uma posição no início. Agora deu um toque ali atrás. O Schumacher espalhou, foi para o lado de fora da pista e se deu bem. Olha a briga, olha o Felipe Massa como veio. Olha o Felipe Massa como veio, já deixou até o Fisichella para trás. Lá vem o Felipe acelerando muito, ele diz que ia aproveitar a largada. O Felipe tem um bom carro. Deixaram a trajeira solta no trânsito de ontem, ele queria largar em sétimo, largou em décimo terceiro. Vem acelerando e já está em nono. Já tem a nona posição, acelera o Felipe Massa. E o Raikkonen vai abrindo já na primeira volta. Já vem para completar a primeira volta. Raikkonen é o primeiro. O segundo é Alonso. O terceiro é Schumacher. O quarto é Jason Bouto, o quinto é Heinfeld. O sexto é Kulta. O sétimo é Felipe Massa. Acelera uma barbaridade, o Massa ganhou seis posições. Fisichella é o oitavo, o Klee é o nono, o Ralf Schumacher é o décimo. Barrichello é o décimo terceiro, ganhou duas posições. Você está vendo aí o Takumasato e também o Trulli. Os dois foram para os boxes. Daquele toca daqui, toca dali. Pega de cá, pega de lá. Felipe Massa foi quem se deu bem. Eles foram batendo e ele foi metendo o carro. Ganhou seis posições. Reginaldo, ele conseguiu parar onde ele queria largar. Veja só que ele já vai lá na frente. Ali é o Villeneuve e o Rubinho tentando para cima do Villeneuve. Veja só. Conseguiu passar o Villeneuve e o Massa foi acelerando. O Kimi Raikkonen garantiu a primeira posição. O Montoya saiu de último para décimo primeiro. O Rubinho vinha se recuperando, deram um toque nele e botaram ele para fora ali. Mark Webber para. Mark Webber também para. Também foi envolvido no toca daqui, toca dali. Uma largada confusa. Olha o Massa como se deu bem. E já está tentando ir para cima do Kulta. Ele disse que teria largado, teria chance de ter largado em sétimo. Largou em décimo terceiro e em uma volta já foi para sétimo. Que largada excepcional do Felipe Massa. Essa largada excepcional também do Montoya. Você vê aí o Webber já com um problema. Talvez ele já não vai nem continuar a corrida sequer. Mas muita gente fala que o Ockenheim não tem ponto de ultrapassagem. Mas você vê numa pista que tem espaço, ali o Villeneuve quando é tocado pelo Rubinho. O Rubinho diz sempre que o Villeneuve é uma chinquene ambulante. O Rubinho estava prensado entre o Villeneuve e o outro e acabou sobrando para o Villeneuve. Mas dizem que o Ockenheim não tem ponto de ultrapassagem. Quando tem espaço lateral, você vê que é excepcional a primeira volta. Com todo mundo brigando por posições. E do Felipe, acha que é a melhor largada do ano, sem dúvida nenhuma. Raikkonen completa. Mais uma volta de número dois. É a melhor volta da prova até aqui. Um 16.795. Apenas começando a corrida. Raikkonen, Alonso, Schumacher. Schumacher também se deu bem. Button, Heidfeld, Kultar, Massi e Fisichella. Os oito mais bem colocados. Barrichello ganha mais uma posição. É décimo segundo e o Montoya que largou em último é décimo. Lá vem o colombiano. Olha o Raikkonen como vem desenhando na pista, trazendo o Alonso com ele. O Raikkonen está onde ele queria. Ele só não queria que o Alonso estivesse aí. Olha, o Raikkonen nesse momento é Schumacher desde criancinha. Torcendo para que o Schumacher venha para cima do Alonso. Esta volta do Kultar. Um 17.6. A volta do Massa. Um 17.6. O Raikkonen virou 16.3. O Alonso virou 16.5. Os outros virando na casa de um 17. Barrichello virou 18.2. Vale lembrar que o Barrichello, a projeção dele é parar quatro voltas depois do Schumacher. Esse aí é o Kultar. O Raikkonen já completou três voltas. Você vê o Felipe Massa e atrás dele o Fisichella. Três voltas completadas. Este oitavo colocado de Ancardo Fisichella tem à frente dele o Felipe Massa e logo atrás o Montoya. E já vai o Montoya para tentar botar pressão para cima do Fisichella. A última volta do Fisichella foi um 18.01. A volta do Montoya um 17.5. Olha o Villeneu procurando caminho aí. Tem bandeira amarela ali. Novo. Ele se enrolou com o Durmbos. Se enrolou ali com o Durmbos. Que está fazendo a estreia dele. O Durmbos era décimo quarto. O Villeneu décimo quinto. Ele forçou para cima do Durmbos. Pedro Bassan. A Williams está tentando consertar a suspensão traseira do Mark Webber para que ele ainda volte à corrida. E quando a pessoa pode pensar assim, mas voltar para quê? É porque quando você é o primeiro a sair da corrida, você compromete a corrida seguinte. Porque vai ser o primeiro, por esse regulamento meio esdrúxulo, vai ser o primeiro a entrar para fazer o treino e a pista é muito mais lenta. Então, o que que eles fazem? Eles tentam voltar apostando na quebra de alguns outros carros, para que ele possa andar bastante, para entrar na pista o mais tarde possível no sábado que vem no treino na Hungria. Principalmente lá, faz muito calor, a temperatura faz diferença, o emborrachamento da pista faz diferença e uma pista travada. Por isso é que eles estão tentando fazer voltar. O Mark Webber e agora quem vai voltando é o Villeneuve. Filipe Massa e Kultar estão virando no mesmo tempo, até porque o Kultar está limitando o ritmo do Massa. Ele está 0.7 atrás do Kultar. Ele vira no mesmo décimo do Kultar porque o Kultar está limitando a ação do Filipe Massa. Raikkonen virou um 15.9. Alonso, 1.16-0. Schumacher, 1.17-0. Jason Button, 1.17-1. Heidfeld, 1.17-2. Kultar, 1.17-4. Filipe Massa, 1.17-6. Atrás dele o Fisichella virou também 1.17-6. O Massa está perto do Kultar, mas o Fisichella está perto do Massa. E o Montonha já chegou no Fisichella. Aí você vê que já tem um carro, uma Minardi, entre o primeiro e o segundo colocados. Entre o Raikkonen e o Alonso. Parece que eles estão devagarzinho, mas é uma câmera escolhida daquele setor e fica daquele jeito. É normal. São cinco voltas completadas. Olha aí a largada aí, ó. Por um outro ângulo a largada. Veja lá. Olha como o Alonso foz. Como larga bem o carro da velória. Olha como ele vem pra cima. O Raikkonen fechou o lado. Ele tem direito a mudar duas vezes de posição, mas a curva é logo ali. E olha o Felipe Massa como vem por fora, ó. Botou na parte verde pra lá da zebra, amigo. E vamos embora, e vamos embora, e vamos embora. Você vê que ali é uma parte tão utilizada pelos pilotos, em treinos e tudo mais, que o Schumacher, com a sua experiência de Ockerheim, passou o tempo todo lá por fora. Dois foram por ali. O Massa é o Massa aí, voltando nesse momento. Olha lá. Ainda ali passava o carro do Kling. Tem alguma coisa que soltou ali. Ali é o momento do toque no Sato. Soltou o toque do Sato, que depois ele foi pro boxe, na primeira volta. O Sato e o Weber. Foram pro boxe. O Sato, o Truni, que se tocado ali, o Weber logo a seguir foi pro boxe. Seis voltas completadas. E vai voando o Kimi Raikkonen. Um 15-9 de novo. Um segundo mais que o Alonso, que virou um 16-9. O terceiro colocado, que é o Schumacher, que é o relógio, vira mais uma volta, um 17-0. O Kultar, que é o sexto, já virou um 17-3. O Felipe, que é o sétimo, já virou um 17-4. O Marichello, que é o décimo segundo, já virou um 17-6. E o Raikkonen tá virando um 15-9. O Raikkonen vira na casa de 15. O Alonso na casa de 16. E depois, do terceiro até o décimo segundo, todo mundo vira na casa de 17. É impressionante o rendimento da McLaren da metade pra frente da temporada. É que a vantagem do Alonso é grande. Se o Alonso, por exemplo, fizer terceiro lugar em todas as provas, daqui até o final, o Raikkonen pra ser campeão vai ter que ganhar todas. Se ele saltar uma, já não adianta. Na verdade, essa superioridade da McLaren é garantida em circuitos de alta, como esse aqui. Quando chegar no húngaro ringue, por exemplo, da semana que vem, aí, teoricamente, é mais Renault. Aí o Kultar, aí o Felipe Massa, aí o Fisichella, aí o Motoy, atrás do Motoy, o Klien. Atrás do Klien, o Ralf Schumacher, depois que aparece o Marichello em décimo segundo. São sete voltas completadas, num total de 67 voltas de uma corrida que teve uma primeira volta alucinante. Como há muito tempo não se via. Felipe Massa já é ameaçado ali pelo Fisichella e é normal que seja. Se ele tinha carro pra ir pra frente, o Renault é mais carro que a Salva. Então ele vai ter que defender ali a posição. E o Kultar, e todo mundo dava como um piloto acabado, faz um ótimo ano na RBR, já renovou o contrato. Todo mundo imaginava que fosse o primeiro ano da equipe, então o piloto experiente, o Kultar, pra fazer essa passagem de equipe, ele já tem contrato renovado pra próxima temporada. E faz um belíssimo trabalho. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte. Fumar causa impotência sexual. Oito voltas completadas. O Raikkonen virou um 15.9, mas o Alonso agora virou um 15.8. Só os dois andando desse vítima. Schumacher já vira 16.5. Vai baixando o peso. E aquela história do pneu bridge, torre de lado. Aquilo que a gente resolveu, que foi produzido como um macarrão. Vai, ela lá forma, assim, uns risquinhos de alto relevo de borracha no pneu. Demora umas 5, 6 voltas pra limpar. E aí, baixo peso, melhora o pneu. É a Minardi abrindo caminho pro Kuta, pro Felipe Massa. E agora vai abrir caminho pro Fisichella. Abrindo caminho depois de muita bandeira azul que o Dormunds recebeu. Então vai melhorando o pneu do Schumacher. Ele já tá virando um 16.5. É o terceiro mais rápido da pista. O Barrichello, mesmo com combustível a mais e pneus mais duros, já tá virando um 17.4. Por exemplo, a mesma balada aí do Fisichella, que vira um 17.3. Do Ralf Schumacher, que tá à frente do Rubinho, que vira também um 17.3. Estão melhorando os pneus Bridgestone depois, sempre de 5, 6, 7 voltas. Aí o Kuta, aí o Massa, aí o Fisichella, aí o Montoya, aí o Klingen. Tem de novo o estreante ali, dando trabalho e bandeira azul pra ele de novo. Fica ali à frente do Ralf Schumacher. Rubinho Barrichello aparece ali atrás. Nós estamos na volta de número 9. Felipe Massa deve parar aí, 19, 20. Schumacher, 21. Rubinho, 25. É o departamento de espionagem que funciona. Pra você ter uma ideia da diferença que isso representa em relação ao ano passado, que foi uma corrida com três paradas, todo mundo parou entre a nona e a décima primeira volta. Os oito primeiros colocados pararam três vezes. Agora eu quero ficar de olho no Heidfeld, no companheiro dele. No Weber não adianta mais estar fora. Mas quero ficar de olho no Heidfeld. Tá em quinto. Tá virando um 17.0. Quatro décimos mais rápido que o Kuta. Seis décimos mais rápido que o Felipe. Seis décimos mais rápido que o Fisichella. Que esse deve ser o primeiro a parar. Porque a Williams vinha mal e fez um ótimo rendimento nos treinos. Colocando o Weber em sexto e o Heidfeld em sétimo no grito de largada. Começa que fazer alguma aposta agora. Faria de que o primeiro a parar deve ser realmente o Nick Heidfeld. E o Heidfeld, de novo, tá se dando melhor do que o Weber. O Weber, que teoricamente é o piloto titular e tem 22 pontos no campeonato. O Heidfeld tem 25. E tá na pista. E o Mark Weber já tá pronto pra ir pra casa. E vai comprometer a corrida do Mark Weber. Lá na Hungria que ele vai ser o primeiro a entrar na pista. E já vai complicar a posição dele no grito de largada. Dez voltas completadas. Globo a gente se vê por aqui. Nova skin. Penso novo. Nova skin. Aí você vai vendo Felipe Massa, Fisichella, Montoya e Cliene. Fisichella, o Massa se defende bem do Fisichella. Mas a pressão vai ser maior agora porque o Montoya também tá pressionando o Fisichella. É oito décimos do Massa pro Fisichella e oito décimos do Fisichella pro Montoya. E o Massa já não consegue chegar, se aproximar do Kuta. Tá até perdendo um pouco de diferença porque o carro já não é o mesmo. Já tá com 1.4 de diferença em relação ao Kuta. Essa volta, olha só. O Kuta faz um 16.8 e o Massa faz uma volta boa pra ele, um 17.1. Mas perde mais três décimos. A vantagem pro Felipe Massa agora é que quanto mais pressão o Montoya botar em cima do Fisichella, melhor pra ele. O Villeneuve tá ali entre, com uma volta já atrás, no Raikkonen. O Raikkonen vira um 15.6. O Alonso um 15.9. E olha, vem aí a melhor volta da prova, quer ver? Deixa o Raikkonen completar porque vem aí a melhor volta da prova. Vamos ver, vamos esperar a parte final desta volta de número 12. O Weber voltou pra pista com... Vamos ver aqui com quantas voltas de atraso. Já já a gente vai ver com quantas voltas de atraso volta o Mark Weber. Deve ser 10, 11 voltas de atraso. Olha, Galvão, o que se anunciou, o Kimi Raikkonen fez 1.15.192. Melhor volta da prova. E é tão perfeita a volta que ela é considerada a volta ideal da corrida neste momento. Ou seja, ali tem a melhor parcial em cada um dos três setores. 1.15.192 contra uma volta do Alonso de 1.16.299. 1.1. Mais rápido que o Alonso aumenta a diferença pra 5.2. Felipe Massa fez a melhor volta dele na prova, 1.17.0. E o que acontece? Aquilo que eu dizia, o Montoya encostou no Fisichello. E agora o Fisichello fez 1.17.3. Porque o Montoya tá ali pressionando. E Rubens Barrichello faz 1.17.3 também. O Rubens tá também baixando o tempo. Ele que tem mais peso no tanque. Deve ser o carro mais pesado na pista. Doze voltas completadas. Sempre Heikler em primeiro, Alonso em segundo, Schumacher em terceiro, Jason Bantel em quarto, Heikler em quinto, Kutler em sexto, Felipe Massa em sétimo, Fisichello no oitavo, Montoya em nono. Klee é o décimo, Ralf Schumacher no décimo primeiro, Barrichello é o décimo segundo. Não tenha dúvida de que os dois carros mais pesados na pista neste momento são o do Rubens e do Montoya. Agora, olha a diferença de chassi, diferença de rendimento que tem hoje. O Montoya virando muito mais rápido que o Rubens. E só não está mais à frente agora porque ele tá encaixotado ali atrás do Fisichello. E tenta se aproximar do Fisichello. Décima quarta volta. Um total de 67 voltas. E olha só. Nós estamos no mês de agosto. E agosto é o mês do basquete na Globo. Todos os sábados, sempre às 10 horas da manhã, amistosos importantes das seleções feminina e masculina. É o basquete brasileiro se preparando para os Jogos Pan-Americanos de 2007. Agosto é o mês do basquete na Globo. O Heiko levei para fechar na volta de número 14. Ele leva 6.1 de vantagem para Alonso, que é o segundo colocado, que leva 7.2 para Schumacher, que é o terceiro. Daí, 2.7 para Jason Button, que é o quarto. A vantagem de Button para Heidfair é de 4 segundos e meio. Do Heidfair para o Kultar, 2 segundos, ponto 6. Do Kultar para o Massa, 2 segundos, ponto 7. Do Massa para o Fisichello, 1 segundo, ponto 4. A diferença que faz você pilotar pressionário, né? O Fisichello colado que estava no Massa. Agora, com a pressão do Montoya e, consequentemente, a pressão do Kling, também, que vem logo atrás, o Massa já ganha uma certa tranquilidade. Nessa volta, o Massa vira 1.16 e 9. Fisichello, 1.16 e 7. O Montoya, 1.16 e 9. O Montoya pegou tráfego nessa volta. Olha o Fisichello. Olha o Montoya. O Montoya ficou mais para o Kling do que o Fisichello para o Montoya. Vamos ver se foi só o tráfego e se caiu um pouquinho o rendimento do carro do Montoya. Olha, numa única volta, aquilo que a gente acabou de falar, numa única volta, em que o Montoya perdeu um pouco, o Fisichello já virou mais rápido que o Massa de novo. Se o Montoya chegar de novo, encostar de novo, aí ele fica toda aquela pressão. Se preocupar com a tomada, se preocupar, olhar inclusive no espelho, tudo isso vai tirando a concentração do piloto. Monteiro no boxe, Monteiro que hoje completa 31 anos de idade e a Williams já está pronta. A Williams está pronta para o Heinefeld. Quando eu digo o primeiro a parar, o primeiro não contando as minardes e jornadas que a gente nunca sabe exatamente o que vão fazer. O que significou, por exemplo, esse 18º posto do Monteiro, foi o último. Então não deveria, não deveria estar leve. Devia estar mais pesado que o Albers, por exemplo, que foi o 16º. Olha lá. Essa não tinha erro. Heinefeld no boxe com 15 voltas completadas. Era muito para a Williams, para esse momento da Williams, a sétima posição. Então ele estava leve. O Mark Webber estava leve também. O Bassan já disse aqui, o Bassan deu a informação de que tinha tido um problema, não, estamos falando do Heinefeld, tinha tido um problema na suspensão traseira do Mark Webber. E eles colocaram a corrida para a classificação, como a gente já explicou para você também. É importante voltar para a corrida, para permanecer na pista, para não ser o primeiro a entrar para a classificação. Vamos pela 16ª volta. Globo a gente se vê por aqui. Petrobras, o combustível da equipe BMW Williams de Fórmula 1. Raikkonen e Alonso já completando a volta de número 16. Nessa, o Massa já virou de novo mais rápido que o Fisichella, um 16,6. O Fisichella, um 16,8. O Montonha, um 17,3. Ficou mais para o Kling, um 17,2. E está chegando o Ralf. Esse grupo aí vai ficar, olha aí, essa parte da corrida vai ficar muito boa. E vamos ver se aparece o Rubinho ali atrás. O Ralf apareceu, não tinha aparecido o Rubinho. O Rubinho está 4,7 atrás do Schumacher. Atrás do Ralf Schumacher. Massa faz a melhor volta dele na prova, um 16,562. É que ele está a três voltas ou quatro voltas de parar. Tem que aproveitar esse momento para andar. Ele está três segundos e meio atrás do Kulta, quer dizer, não está limitado pela ação do Kulta. Então ele tem que andar muito. Tem que aproveitar agora para andar. Para fugir do Fisichella. E aí vamos ver que momento vai parar o Fisichella. Você não viu o Villeneuve andando muito lento ali. Abriu o caminho para o Schumacher. O Jason Bantam vai passando. E aí está parado o Kartkeian. Kartkeian vai saindo. A Jordan vai trazendo o seu segundo carro para a pista. Ele vai voltando atrás do companheiro Thiago Monteiro. Enquanto isso o Alonso vai se livrando dos dois. O Alonso já está sete segundos e dois atrás do Raikkonen. Por enquanto vai confirmando o favoritinho. Mas está feliz na vida nessa segunda posição aí o Alonso. A vantagem repetidas é de 26 pontos do Alonso para o Raikkonen. Uma vitória do Raikkonen com o Alonso em segunda. Ela só cai para 24. E aí um aviso que o incidente envolvendo o carro 20 do Dumbos. Vamos ver aí. Está sob investigação. Aconteceu naquele toque com o Villeneuve. Não é, Reginaldo? Imagino que seja aquele momento. Pode ser. E também pela quantidade de bandeira azul que ele levou. Também pode ser. Durante duas voltas e meia. Pode ser. Pode ser isso também. Dezessete voltas completadas. Restando. Agora estão na metade da volta. Dezoito completadas pelo Raikkonen agora. Então restando quarenta e nove voltas. Só o Raikkonen Alonso completando a volta. Vamos ficar de olho no Massa para ver se ele vem para o boxe ou se ele passa. O ritmo da corrida é muito rápido. Corrida costuma ter menos de uma hora e meia. É uma corrida rápida aqui na Alemanha. Mesmo depois da modificação do circuito. Não tendo mais as longas retas da floresta. A parte da floresta não existe mais. Massa vira um 16 e 4. Volta a fazer a melhor volta dele na prova. Fisichella vira um 16 e 6. Ele aumenta a diferença. Para dois segundos, ponto um. Em relação ao Fisichella. O Montoya vira um 16,4. Rubens Barrichello vira um 16,8. O Rubens tem ainda pelo menos umas sete voltas na pista. Pode até se dar bem nessa estratégia dele ali. Ele ganhou três posições em relação ao grid largada. Quer dizer, se dá bem para chegar na pontuação. Teria que chover. Choveu um pouco antes da corrida. 50 minutos antes da corrida. A pressão atmosférica subiu muito. A possibilidade de chuva. Olha o Raikkonen. 1,14,996. Baixou de 1,15. Outra volta mais rápida da corrida. Vai voando o Homem do Gelo. Então a chuva, só que depois chegou a informação de que a chuva passou um pouco mais ao sul do que se esperava. Chove perto do autódromo, mas não deve chegar por aqui. 19 voltas completadas. Felipe Massa vai para reabastecimento. Vai para reabastecimento, Felipe Massa. Ele perde momentaneamente a sétima posição, mas fez um trabalho fantástico na primeira volta, Reginaldo. Largando bem, evitando os toques, se aproveitando dos toques dos outros. E saindo da décima terceira para a sétima posição. Olha o Klihan aí. Já voltou o Massa. O Klihan está dando mais asa ali. Está dando uns cliques de asa dianteira. No carro do Klihan. Aí vai voltando o Klihan. O Massa deu a impressão que voltou com mais vantagem para o Klihan do que tinha no momento na pista. E voltou bastante combustível, Massa. Bastante. 10.6. Para mais 28 voltas. Ou para que isso? Quem vai parar na volta de 22, por aí, vai botar 8 segundos e pouco de combustível. Ele põe um pouco a mais, vai ter que se virar com o carro mais pesado agora, mas para só parar junto com os outros. Na sequência. E outro que estava na cara, que estava leve também, Jason Button. O lugar da primeira fila custa ele uma parada prematura na volta de número 20. Vamos ver quanto tempo. Medida de temperatura do pneu. Ninguém mexeu na asa dianteira. 9.2. Vai ficar próximo do Massa realmente na parada. A partir daí, quem parar vai parar na casa de 8 segundos. Klihan vai para o box. Não foi tão grande o prejuízo do Massa, não, hein? Ele parou na volta de 19. Jason Button e Kulta pararam logo na volta seguinte. Vai voltando o Kulta. Também pôs muita gasolina o Kulta. Para 27 voltas, o Massa é para 28. Quer dizer, como um parou na 19, o outro parou na 20. É para brigar pela posição depois. Pela previsão, eles vão estar juntos aí na próxima parada e brigando por posições. Rubens Barrichello tem nesse momento a nona posição. E o Rubinho vai seguir na frente. Schumacher deve vir por aí. Ferrari vai se aprontar já, já. Schumacher que tem a terceira posição. E aí, 7 segundos e 8 na frente do Alonso. O motor deve permanecer mais na pista. O Trulli. Que parou naquele choque que teve com o Sato no começo. Estava na 14ª posição e já toma uma volta do Kimi Hagrid. Trulli, Monteiro, Kartikeyan, Albers e Villeneuve. E mais o estreante. Dumbos. O Ministério da Saúde adverte. Fumar causa derrame cerebral. Olha a Ferrari pronta aí. Ferrari tá pronta. A Renault também. Olha só. O que acontece aí. O 10, ele vai ter que fazer uma parada de 10 segundos. Quando ele deu aquele choque, que ele parou, ele reabasteceu e trocou o pneu ao mesmo tempo. Ele não pode pelo novo regulamento. Então vai tomar uma punição de 10 segundos. Eu não entendo como é que o Aminadi faz isso. Olha o Alonso aí. Vamos ver o tempo do Alonso. Os líderes vão parando. Schumacher para agora também. Olha o Schumacher chegando aí. Tudo dentro do previsto. Vamos ver o Schumacher. 9.3. Olha, botou mais combustível. Por exemplo, em relação ao Jason Button, que botou por aí de combustível e parou duas voltas antes. Vai fazer um trecho mais longo, uma perna mais longa agora. A televisão tá mostrando e ia dizer que tem RBR andando no mato. O cliente passou na entrada do estádio. Bem na nossa frente aqui. Passou meio reto, andou na brita. Andou na grama. Olha aí, ó. A imagem é recuperada. Vai trazer sujeira pra pista, complicar a vida dos outros. E a dele até limpar os pneus, né? Isso é bom pro Barrichello, hein? Isso é bom pro Rubinho. Fora o que fica embaixo ali no assoalho do carro, que fica soltando por uma volta inteira, pelo menos. Mas o Schumacher é um circuito extraordinário, um autódromo extraordinário. Tem muita área de escape. E em que o espectador que tá aqui presente assiste tudo isso. Olha o Durban pagando a punição. Por isso que se chama o estádio. Aí o Dumbo. Vai voltando agora. Bom, a Minard, a Minard que já tinha feito aquela besteira enorme de trocar pneu ao mesmo tempo fisical. Ao mesmo tempo que reabastecia. Agora, aquele homem do pirulito ali, aquele que segura, que dá a ordem de parada e de ir embora. Ele levantou e pôs de novo, quase tocou na cabeça do Durban quando saiu. Bom. Não pararam até agora. Maikkonen. É impressionante a performance da McLaren. Já se foram 23 voltas. Ele fez a pole position com praticamente meio segundo em cima de um piloto que parou na volta do número 20. Ele já tá com 3 voltas. Vai pra 4 voltas a mais do que Jason Butler que largou em segundo. Fez a pole position com sobra. E ainda deu uma escapadinha na última curva. E agora que ele tá leve, olha só. 1.14. 4.873 mais uma volta mais rápida dessa parceria McLaren e Kimi Raikkonen. É que ele, como ele mesmo diz, ele não deu azar. Teve falta de sorte em algumas corridas. Mas vai voando. Não pararam. Raikkonen, Montoya e Ralf Schumacher e Rubens Barrichello. Nesse momento, Raikkonen é o primeiro, Alonso é o segundo, Montoya é o terceiro, Fisichella é o quarto, Ralf Schumacher é o quinto, Schumacher é o sexto, Jason Butler é o sétimo, Barrichello o oitavo, Kultar é o nono, Raikkonen o décimo, Felipe Massa o décimo primeiro. Quem se deu bem nessa história foi o Kultar, que ganhou a posição, mesmo depois de ter parado, McLaren pronta, ganhou a posição do Heidfell. É o Raikkonen no boxe. Tem que ser, né? Olha, o Rubi é sétimo colocado. Raikkonen, Montoya, Ralf Schumacher e Barrichello não pararam. Raikkonen vai pro boxe. Com tempo suficiente pra voltar na frente do Alonso, com tranquilidade, a não ser que dê algum problema por ali. A não ser que dê algum problema por aí. Com ele tudo pode acontecer, né? Já perdeu roda, já quebrou suspensão, já quebrou motor. Vai voltando. Nove segundos de combustível. O Reginaldo vai fazendo as contas e o Raikkonen vai voltando. Nove segundos, eu ia dizer vinte e três voltas, eles já arriscaram. Vão vinte e dois. Eu ia dizer vinte e três, porque com nove ponto três, o Alonso e o Schumacher, por exemplo, botaram gasolina pra mais vinte e quatro. Então o Raikkonen voltou, o Alonso confirmou o segundo lugar e o Montoya, o terceiro e o Ralf vai pro boxe. Ralf Schumacher vai pro boxe. Quarta posição, então é do Schumacher. A quinta, Jason Banton. A sexta é de Barrichello. Esses já passaram. Barrichello na sexta posição, ainda não parou. Largou em décimo quinto. A sétima posição do Fisichella. O oitavo, o Kultner. O nono, o Heidfeld. E o décimo, o Felipe Massa. Nesse momento ele tá pagando, porque ficou mais tempo no boxe. O Ralf, que tinha parado, voltou, perdeu a curva. Perdendo a posição do Fisichella. Então, o Ralf fica entre o Fisichella e o Kultner. Aí confirma o que nós falamos agora há pouco. Raikkonen, Alonso, Montoya, Schumacher. Jason Banton, Barrichello em sexto. Tem que parar. Fisichella em sétimo, o Ralf Schumacher é o oitavo. Tá pronta a Ferrari pra Rubinho. Lá vai Barrichello, agora é o que fica provado que realmente era aquilo. Os dois carros mais pesados na pista eram o do Rubinho e o de Montoya, por ter largado em último. E o Montoya ainda não parou, né? Montoya ainda não parou, largou em último e tá na terceira posição. Claro, vai perder essa posição quando parar. Agora o Montoya não mudou a estratégia original dele, porque senão ele teria que ter largado dos boxes. Ele preferiu largar do grid pra tentar ganhar algumas posições na largada. Ele tá ainda com a estratégia que ele teria se não tivesse rodado. É porque anda demais a McLaren, ele já tava um pouquinho mais pesado que o Raikkonen. Vamos ver quantas voltas. Barrichello parado. Esqueceram de disparar o cronômetro. Vai voltando o Rubinho. Vamos deixar claro que o cronômetro não é gerado nem pela TV local aqui da Alemanha, nem pela TV Globo, nem por nós. É gerado pela FON, que é a empresa, que é Fórmula One Management, ou seja, a empresa que faz a direção, a organização da Fórmula One. Globo, a gente se vê por aqui. Tim, a única em todos os estados do Brasil. Montoya agora. Aí o Montoya chegando pra reabastecimento, então todo mundo já parou. E põe combustível o Montoya, hein? 27 voltas com 26. Seriam 53. Mas 67 vai fazer uma parada muito rápida. Fica alguma coisa no tanque ainda. Fazer uma parada muito rápida. Vila Neve. Dá um susto na gente aqui, mas é o Vila Neve. Vila Neve com uma Jordan. Vila Neve com a Sauberani já... Ele já... Ele já tirou uma... Tirou uma Minardi. Olha só. Não, mas aí o Vila Neve não fez nada mesmo. Não fez? Não fez, né? É que eu não esperei até o fim. Ele espera até o último. Ei, o Vila Neve. Olha só como ele... Tá seco, ele tomou uma fechada. Ele tomou uma trancada. Mas é impressionante como ele foi na terra e perdeu o controle e voltou atropelando o carro que estava na frente. E pegou lá o Monteiro. O aniversariante de Thiago Monteiro. 31 anos hoje. Ganhou um presente. Ganhou um bom presente ali o português Thiago Vagarozo Monteiro. E lá vem o Vila Neve ali. Bandeira amarela por onde ele passa. Tá, a Sauber é pronta pra tocar o bico. Tá entrando ali no estádio. E vai na frente. Ó, tira daí, Vila Neve. Sai daí, Vila Neve. Foi passando. O Coutar passou por ali. Raikkonen é o primeiro. Alonso é o segundo. Schumacher é o terceiro. Jason Butler é o quarto. Até aí tá tudo normal. Só que o Montoy é o quinto. Mais uma brincadeirinha de uns 30 mil dólares aí. O bico do... O bico novo da Sauber. Fisichel é o sexto. O Coutar é o sétimo. Raikkonen é o oitavo. Heidfeld. É o nono. Felipe Massa é o décimo. E o Riquel é o décimo primeiro. O Riquel tá 3.4 atrás do Massa, que tá 2.9 atrás do Heidfeld. O Massa perdeu três posições, porque parou o primeiro. Parou antes dos outros e ficou dois segundos a mais dos outros parado. Botou mais combustível pra compensar a parada prematura dele. Agora vai ter que remar outra vez pra chegar na zona de pontuação. Qualquer erro de um piloto desse tipo aí, ó. Você viu o bico do Vilenejo? Eu tava falando em 30 mil dólares. Você tá sabendo que isso aí é perto de 80 mil reais. É baratinho que custa ali. Tudo é baratinho na Fórmula 1. Na Sábia, hein? Imagina quanto custaria na Ferrari. Vem cá. Vamos dizer o seguinte. Ele atropelou o moteiro ali. Mas o moteiro deu uma fechada nele. Fechou o caminho dele. Fechou ali a passagem dele. Mas também ele não precisava ter... Tem freio pra isso também, né? E aí foi ficando um pedaço de carro por ali. E aí saiu imagens recuperadas como veio voltando aí. O Vilenejo. 29 voltas completadas. Globo, a gente se vê por aqui. Novo Chevrolet Celta 1.0 Flex Power. 29 voltas completadas. No total de 67, restando 38 voltas. É o grande prêmio da Alemanha. E você sabe que no dia 25 de setembro, Interlagos vai receber a Fórmula 1 para o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1. Dias 23, 24 e 25. Treinos livres dia 23 na sexta-feira. Treinos livres e a prova de classificação. A uma da tarde do dia 24 e depois do dia 25 a largada para o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1. O Brasil recebe as feras da Fórmula 1. Você vai torcer. O Rubens Parrichello, por Felipe Massa. Vai acompanhar Schumacher, Raikkonen e Alonso na briga direta pelo título, os dois. 25 de setembro, o grande prêmio do Brasil em Interlagos. Uma corrida que pode, pela primeira vez, estar até definindo o título mundial. Depois serão duas corridas mais. Na China e no Japão. Olha, pode estar definindo o título, hein? Já 25 de setembro, o grande prêmio do Brasil em Interlagos. A vantagem do Jason Button para o Montoya é 7.3. O Montoya se movendo, abarra o mau lugar nesse pódio. Mostrando toda a força da McLaren. E o Raikkonen tem 10,5 de vantagem para Alonso, que é o segundo. Massa em relação a Heidfeld. Heidfeld virou 17,6. Massa virou 17,4. Vai tentando se aproximar de Heidfeld. Heidfeld é o nono. Massa é o décimo. E Barrichello em relação a Massa. Massa virou 17,4. Barrichello virou 18,3. 5,4. A vantagem de Felipe Massa para Barrichello. Você vê o freio. Como fica incandescente. Ali é sempre uma imagem bonita da Fábula 1. E aí o Flávio Briatore. O Flávio Briatore que dirigia a equipe quando o Schumacher conquistou o primeiro título mundial dele. Vem o Schumacher e também o Flávio como diretor de equipe. Está agora ansiosamente aguardando. Corrida após corrida. Tentando comemorar mais um título mundial. Agora com o Fernando Alonso. Nas mãos do Flávio Briatore. Com o Flávio Briatore dirigindo a equipe regional do Schumacher. Começou a se mostrar como um fenômeno. E o Alonso começa a se mostrar agora como um grande piloto. Talvez não um fenômeno como o Schumacher de resultado. Mas um grande piloto. O Schumacher já tinha então por trás dele o Ross Brown e o Rory Birney. O Birney construindo o carro. E o Ross Brown como engenheiro chefe da equipe. Pessoas que ele levou para a Ferrari quando foi para lá. E são a razão do sucesso dele. Mas a Renault tem uma equipe muito boa. Muito competente. E o Alonso está numa fase excepcional como piloto. Mostrando uma maturidade embora aos 23 anos de idade ainda. E agosto é o mês do basquete na Globo. Todos os sábados às 10 da manhã. Amistosos das seleções feminina e masculina. Já se preparando para os Jogos Pan-Americanos de 2007. E falando em agosto. É, no dia 14 de agosto tem a meia maratona internacional do Rio. Você quer se inscrever? Você tem até o dia 5 de agosto para se inscrever nas federações do Rio, de São Paulo ou de Minas Gerais. Ou então busque lá o endereço eletrônico. Porque a inscrição pela internet vai até o dia 8 de agosto. Para a prova que será no dia 14 de agosto. A meia maratona internacional do Rio. Aliás eu falava da idade do Alonso. 23 anos. Se ele vier a ser campeão mundial este ano. Ele vai quebrar o recorde do Emerson Fittipaldi. Que é até então o mais jovem campeão do mundo. Olha o Chumaka. O Jason Button vem ali atrás. Está pertinho do Chumaka. O Chumaka virou um 17,8. O Jason Button virou um 17,5. Vamos ver o Massa em relação ao Heidfeld. Um 17,6 o Heidfeld. Um 17,3 o Massa. Está tirando dois três décimos por volta. Está dois segundos e meio. E o Rubi está ficando para trás em relação ao Felipe Massa. Estava 5,7. Foi para 6,0. Agora 6,6. Virou um 17,3. O Felipe Massa virou um 17,9. O Barrichello. O Clio está gostando de sair da pista. Ele já deu um passeio ali na Brita na entrada do estádio. Agora quase foi de novo. Está vendo a possibilidade de brigar com o Rubi. De ir para cima. O carro está mais leve. Rendendo mais. Olha como ele vai chegando aí. E acaba errando. O mesmo Barrichello é bom que se diga. Esperou e apostou. Por exemplo, que os pneus dele teriam muita duração. Teriam uma durabilidade muito grande. E apostou que os pneus do Schumaka iriam se deteriorar. Principalmente o dianteiro esquerdo. Vamos ver a parte final da prova se isso vai acontecer. Nesse momento, o Rubi que vem com dificuldades ali. Trazendo o carro com certa dificuldade. E o Montanha largou em último, amigo. É quinto. E o Jason Button que é quarto. Virou um 17.3. O Montanha virou um 16.6. Lá veio o colombiano. E no que ele vier para cima do Jason Button, vem para cima do Schumaka também. As duas Ferrari estão sendo pressionadas. O Schumaka sendo pressionado pela BR do Jason Button. E o Rubi que é o RBI sendo pressionado pela RBR do Klien. Esse negócio de equipe com letra assim, não está bom para a Ferrari não. É a BR para cima do Schumaka e a RBR para cima do Rubinho. 34 voltas completadas. Hoje, às 15 para as 3 da tarde, Fausto Silva comanda o show de atrações da primeira parte do Domingão do Faustão. Você sabe, às 4 horas, vem a rodada do Campeonato Brasileiro, pegando fogo o Campeonato Brasileiro. Ponto a ponto, valendo a liderança do Campeonato. E depois volta meu amigo Fausto Silva com a segunda parte do Domingão do Faustão. Lama a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte. Fumar causa câncer de pulmão. Você está vendo aí o Schumaka? Ele está 23 segundos atrás do Alonso. E está na alça de mira do Jason Button. Estão calçados diferentes ali, né? Esse é o carro do Jason Button. Tem pneus Michelin. Na frente, o carro do Schumaka. Tem pneus Bridgestone. Veja o desgaste como é diferente, Reginaldo, do dianteiro direito para o dianteiro esquerdo. Girando a esta velocidade, forma ali que já tem uma bolha. Aquilo ali é uma bolha que já tem no pneu dianteiro direito do Jason Button. É isso porque o carro sempre apoia mais do lado direito em Hockenheim. Pelo menos nas curvas velozes são mais apoiadas do lado direito. Quer dizer, curvas para o lado esquerdo e apoiadas para o lado direito. Olha, tem um carro andando lento ali. Travou tudo. Só pode ser plana hidráulica. Travou tudo ali do Hockenheim. Só pode ser plana hidráulica. O que você falava do azar? Não. Eu dizia ontem no Jornal Nacional. O Maclaren tem o melhor carro. Ele é um grande piloto. Dos melhores, se não for o melhor piloto do momento na Fórmula 1. Só precisa provar que não é azarado. É um homem de gelo, é frio, é calculista, é rápido. Hightfield no boxe. Agora é impressionante a falta de sorte que tem o Kimi Hockenheim. É impressionante. Olha aí, ele vai abandonando. Ó, vai aumentando cada vez mais a chance do campeonato se decidir dia 25 de setembro em Interlagos. Sai abatido o Kimi Hockenheim. Sai abatido o Kimi Hockenheim. E me lembro que dizia ontem, Reginal. Ele é super favorito. Então é difícil imaginar que ele possa perder, a não ser que dê azar. Hidráulico ali, travou tudo. A dificuldade que eles têm para tirar o carro. Já deveria ter entrado o Safety Car. A bandeira amarela só não, só no trecho. Bandeira amarela no trecho, o Safety Car agora seria muito bom para o Felipe Massa e para o Rubinho. Se bem que o Massa agora com o Hightfield parando, ele já estava colado no Hightfield. Olha, o Safety Car a gente vê aqui não está nem em stand-by, não está nem preparado. E o Alonso é o líder. E o Schumacher é o segundo. E com esse segundo lugar, se terminar assim, o Schumacher vai ficar junto do Hightfield. Com os membros 51, só que o Alonso iria para 88. Aí a diferença, 87, perdão. A diferença seria de 36 pontos. São 36 voltas completadas. Travou, veja lá como travou. Travou a roda ali, travou a roda da tração. Antes deu uma fumaçadinha. O Bassan daqui a pouco vai tentar saber o que é. Ali o carro do Kimi Hightfield. Travou tudo. E o Schumacher não tem o segundo lugar garantido não. Olha como o Jason Banton vai para cima dele. Ele ia ver a imagem do Flávio Briatore. Se pegar a imagem do Flávio Briatore. Porque ele tem aquela coisa de artista, de cinema, aquele negócio. Ele deve ter feito alguma expressão. Escondendo a felicidade, para não ser antiético. Mas mostrando, ele olha para a câmera. Ele sabe onde ela está. Faz parte do show. 37 voltas completadas. Olha, a vida do Schumacher é complicada. E a vida dos dois vai se complicar. Porque o Montonha vem aí. E o Montonha vai parar bem depois deles. Olha, o Hightfield parou. Daqueles que estão na frente do Rubinho e do Felipe Massa. Só o Hightfield parou. Então o Felipe Massa é o oitavo. Entra na zona de pontuação. E o Barrichello é o nono. Só que o Massa está andando bem mais rápido que o Barrichello. O Massa está andando 16.9. E o Barrichello é 17.6. A bandeira amarela é no setor. Ela sendo no setor, ele não pode passar naquele setor. Ela sendo na pista inteira, ele não pode ultrapassar a pista inteira. Mas naquele setor, ele não pode. E aí vem Jason Baton pra cima do Schumacher. Com 38 voltas completadas. Pro Felipe Massa permanecer na zona de pontuação, que era tudo que ele queria, tudo que a Salve precisa. Tem que ver a diferença dele em relação ao Hightfield. Nesse momento, ele leva 7,5 para o Rubinho. Com 1,1 do Rubinho por cliente, são 8,6. Com mais 12 pontos, são 20, 20,7. Essa é a vantagem que ele tem de momento para o Hightfield. Vamos ver quantas voltas ainda vai dar o Felipe Massa. O que ele pode andar rápido aí. Para tentar parar e voltar na frente do Hightfield ainda. Valvão. Diga lá, Bassan. Voltou aqui o Kimi Hightfield. Agora os pilotos encontraram um truque, né? Quando eles não querem falar, eles voltam de capacete. Ficam passeando uniformizados aqui perto dos boxes. E é impressionante a falta de sorte dele. É o único que parou até agora na prova. Até o Monteiro e o Villeneuve que bateram encontraram maneiras de voltar. E só o Hightfield teve de abandonar definitivamente. É impressionante. Ele vai ter que ir mais do que nunca fazer. E olha, se ele está de capacete ali. Os pilotos são absolutamente profissionais. Eles sabem que tem um local para eles pararem para dar entrevista. Se ele está de capacete para não falar. É porque ele está... Ele deixou de ser um homem de gelo. A cabeça dele ali ferveu. Então para não falar bobagem. Não fala. Deixa para falar depois. Aí você tem um momento em que ele ia parando. Ele foi parando. Parando, parando, parando. Devia não estar achando marcha. De repente entrou marcha baixa ali. Travou. Sei lá. Depois vem a explicação. E aí o Rubinho. E o Clinho passou o Barrichello. O Barrichello vinha perdendo o rendimento realmente. Mas o Rubinho estava reclamando ali. É, ele ficou reclamando. Olha aí, ó. Ele está reclamando sabe de quem, amigo? Adivinha. Deixa você ver o que ele reclamou lá. Durmbos. Ele ficou para fazer a ultrapassagem. Não abriu a porta para tomar a volta. E aí... Se atirou o Clinho. E conseguiu a ultrapassagem. O Felipe Massa, nesse momento, tem 9.8 de vantagem para o Clinho. Não é suficiente para ele. O Clinho também vai parar. Mas o Heidfeld, nesse momento, a vantagem dele para o Heidfeld. 13, 22, 23. Ele vai com 23 de vantagem para o Heidfeld. É suficiente? 23, dá para parar? É, o Heidfeld foi o que já fez a segunda parada. Na volta 35. E o Massa deve parar daqui a pouquinho. Então a pergunta é... Ele leva 23 segundos nesse momento de vantagem. 23 segundos dá para parar e voltar na frente? Não volta na frente. Mas volta coladinho atrás. É, mas aí vai ter Tom que brigar pela zona de pontuação. Barrichello é o décimo colocado. Felipe Massa é o oitavo. Nessa volta o Massa virou 1,17, 2. O Heidfeld virou 1,18, 2. Um segundo mais rápido. Massa está tentando andar o mais rápido possível antes de parar. Ele sabe que ele tem que colocar vantagem o suficiente para voltar à frente do Nick Heidfeld. Para permanecer na zona de pontuação. E aí sempre o Jason Banta para cima do Schumacher. Você viu agora há pouco o aviso de que aquele toque do Villeneuve... Toque não, né? Aquela batida do Villeneuve no Monteiro. Aquela atitude está sob investigação. Será tomada a qualquer medida após a corrida. Ó, o Jason Banta começa a mostrar o carro, hein? Começa a aparecer no retrovisor do Schumacher. Vai para cima. Vai para cima. E você vai de carona com ele. E ele vai para cima do Schumacher. Já faz um traçado diferente. Quer dizer, o Schumacher já está fazendo o traçado defensivo. Até porque o Montoya tirou meio segundo na volta anterior e mais dois aqui nessa. É, o que acontece é o seguinte. Se o Jason Banta não resolveu, o Montoya vai e mergulha para cima dos dois. Olha, você viu o Rubinho, como falou, de pneu esquerdo do Schumacher. Veja como já está o estado do pneu. O Rubinho tinha até citado o pneu dianteiro, mas o crítico em Hockerheim é mesmo o pneu traseiro. E as curvas de entrada do estádio, a curva da reta, que são para a direita, que apoiam para o lado esquerdo. Você vê que o Schumacher já tem realmente essa dificuldade grande aí, ó. E olha o Montoya, ó. Montoya é o quarto colocado. E o Alonso, amigo. A corrida e o campeonato caíram no colo dele. O Alonso está 30 segundos na frente do Schumacher. Quer dizer, na frente do Schumacher, do Jason Banta e do Montoya, porque os três vêm juntos. Agora melhorou o Felipe Massa, hein? Ele virou um 16.8 e o Heidfeld virou um 19. A vantagem dele, a gente tem que somar aqui. Veja só, ele está 51 atrás do Alonso, o Heidfeld está 76. São 25 segundos. Já passando dos 25 segundos, já começa a querer dar. É, porque a entrada não é muito lenta, não. O tempo perdido no pit stop. Já dá para ele tentar sair à frente, se ele, nessas voltas que faltam para ele entrar no boxe, ele tirar um pouquinho mais. 42 voltas completadas. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real. Crédito assim que você abre a conta. Devem faltar cinco voltas para o Massa entrar no boxe. O Alonso segue firme na ponta. O Alonso que já conseguiu cinco vitórias. E ele foi mostrando com os dedos da mão erguida, do braço erguido. Uma, duas, três, quatro. E agora vai ter que soltar o volante. Se confirmar a vitória, para mostrar a sexta vitória, vai ter que soltar o volante. É tal a tranquilidade dele que ele está virando 16,9. E vocês se lembram que quando o Raikkonen estava na pista andando rápido, chegou a virar 14,1. A diferença é de 2,8. O Raikkonen vai cada vez andando mais lento. Tomou volta de toda essa galera aí. Ele virou agora um 19,3. Tinha virado um 1,20 na volta anterior. A vantagem do Massa para ele agora... Já não dá para ver direto aqui que ele já tomou uma volta. 21, 21, 22, 31. Já foi a 31,5. Agora dá. Isso a gente está fazendo o carro com o Massa permanecer na zona de pontuação. Alonso já completa a volta de número 43. Rubens Barrichello vem na décima posição e vai parar depois de todo mundo. Foi o último a parar... Quer dizer, o penúltimo. O último a parar foi o Montoya. Quem parou por último? Foi o Montoya ou foi o Marricano? O Montoya na volta 27. E tem o Klihan atrás do Massa. O Klihan está exatamente 9,5 atrás do Massa. E os dois pararam na mesma volta 19 e devem parar juntos de novo na 47. Olha o estado do pneu. Pneu traseiro direito. É o direito. Olha como o Jay Samanto mostra o carro ali, mostra o bico do carro. Vamos lá, Batão, para cima dele. Tenta acabar aí com essa mística de que não existe ponto de ultrapassagem. No circuito aqui é Rocker High. Deixa o Montoya chegar nos dois, que o Montoya mostra que tem ponto de ultrapassagem. E aí está o Schumacher e o Jay Samanto atrás. Globo, a gente se vê por aqui. Nova skin, pensa o novo nova skin. Aí para você que está chegando agora, o Alonso. A corrida caiu no colo dele. Praticamente o campeonato. Kimi Raikkonen liderava com tranquilidade. Ross Brown. Aí o Ross Brown. O RB ali. No equipamento do Ross Brown, engenheiro chefe da Ferrari. E aí o Kimi Raikkonen parou, provavelmente com problemas hidráulicos. A corrida caiu no colo do Alonso. Olha só o Jay Samanto e o Schumacher. Sai para lá, Schumacher. Chega para lá que lá vou eu. Acelera Schumacher e ele passou. Aplausos. Na equipe VAR. E o Jay Samanto disse lá na Inglaterra. Decepção na Ferrari, disse lá na Inglaterra. Eu não sinto pior do que ninguém, não. Eu não sou pior que o Schumacher. Mas os pneus e o Rubinho estão na certa. Rubinho dizia que ele não queria esses pneus porque esse pneu não ia aguentar até o fim. Está sofrendo lá atrás porque um pneu mais duro complica a vida. Mas o Schumacher está sofrendo aí. Porque os pneus vão acabando realmente. Aí por outro ângulo para você. Ali na curva mais fechada. E olha o carro de número 19. Que é o carro do Kartikian. Vai ser punido com a parada nos boxes. Não com 10 segundos, mas passando pelos boxes. Porque ignorou bandeiras azuis. E agora o Schumacher fica ali para o Montoya. Alonso é o primeiro, Jay Samanto é o segundo. Vejam o quanto o Schumacher conseguiu segurar o Button. Depois que o Button passou, o quanto abriu rapidamente em uma volta. E olha só, Felipe Massa faz a melhor volta dele na prova. 1,16, 288. Klien responde. 1,16, 236. 9,9 é vantagem do Massa que é o oitavo para o Klien que é o nono. Barrichello faz 1,16, 893 e vem na décima posição. O Schumacher ali é o terceiro, mas vai perder essa terceira posição para o Montoya. Ou o Montoya passa ou eles se espalham. E o Montoya não vai ficar parado ali atrás dele. Vai vir com tudo para cima dele. Vai ganhando a emoção, o grande prêmio da Alemanha que começou com uma volta, uma primeira volta alucinante. Felipe Massa, por exemplo, saiu da décima terceira para a sétima posição. E aí vem o Montoya para cima do Schumacher. Vem os dois pela reta. Completando a volta de número 46. Jason Button vai para os boxes. Fez bem o Felipe Massa porque ele botou muito combustível no regional. Ficou bem mais pesado, sofreu um pouco na tentativa de conseguir chegar na zona de pontuação. Felipe Massa vai agora para os boxes. E vai também o Klin. O Massa é oitavo, o Klin é o nono. Barrichello vai para a oitava posição. Exatamente como previsto, parando os dois juntos. Vale posição. E vai para os boxes também. O Alonso, líder da prova, líder do campeonato. Mais líder do que nunca. Uma falta de sorte. Mais uma vez que atingiu o Kimi Raikkonen. O Massa entrou bem antes do que o Klin. Tinha nove segundos e nove de vantagem para o Klin. Então voltou na frente do Klin. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte. Fumar causa câncer de boca. A temperatura ambiente é de 24 graus. A temperatura da pista 28. Muito abaixo do que se esperava. Por exemplo, o mês de junho. Durante a Copa das Confederações. Quando o Brasil conquistou de forma brilhante. Vencendo a Argentina na final por 4 a 1. Foi calor acima de 30 graus o mês inteiro. Com 20 dias de duração da Copa das Confederações. Barcelona está fazendo quase 40 graus. Paris está fazendo 30. E na Alemanha deu uma baixada na temperatura. Fecha o tempo, baixa a temperatura. Agora, dificilmente eles vão ter essa moleza daqui. Há uma semana, na próxima semana. No Grande Prêmio da Hungria. Húngaro Ring, perto de Budapeste. A temperatura normalmente é bem para cima dos 30 graus. É a Fórmula 1 que vai se reunir no próximo final de semana. E lá não dá para passar. Não sei. Porque agora quando os pneus ficam estragados no final da corrida, até dá para passar onde não tem ponto de ultrapassagem. É, cria-se ponto de ultrapassagem em função do pneu. Uma curiosidade. O Alonso faz... Ele completa 24 anos de idade na sexta-feira, dia do primeiro treino da Hungria. O Trolli faz uma rapidíssima parada. 48 voltas completadas no total de 67 Globo. A gente se vê por aqui. Petrobras. O combustível da equipe BMW Williams de Fórmula 1. Se vê ali que Schumacher continua na frente. No montão, Schumacher voltou à segunda posição porque Jason Button parou. Alonso já fez a segunda parada. Jason Button. David Kulter. Felipe Massa. Klien Heidfeld. Não fizeram a segunda parada. Schumacher. Deve estar para parar. Montoya. Fisichella. E Ralf Schumacher. Por isso eles são o segundo, terceiro, quarto e quinto colocados. O Jason Button que já fez a segunda parada. É o sexto. O Kutler é o sétimo. Mas ele é o oitavo. Não fez a segunda parada. O Felipe Massa é o nono. Tá prontinha a Ferrari aí. Vai abrindo o caminho ali. O Schumacher. Essa coisa dele de andar rápido até quando tá com o pneu detonado como ele tá. Na volta que antecede a parada dele. Já ganhou muita corrida sim. Vai trazer pra dentro ali ó. Entrou o Schumacher. E o Montoya foi em frente. Montoya é o segundo. Schumacher vem pro reabastecimento. Montoya é o segundo. A terceira função é do Fisichella. Na teoria o Montoya tem seis voltas a mais de gasolina do que o Schumacher. Quer dizer, tem seis voltas ainda pra ele fazer a sua parada. O Ralf Schumacher é o quarto. Esses não pararam. Fisichella e Ralf. Vai voltando o Schumacher. Jason Button é o quinto. Vai voltando o Schumacher. Ali ele vai voltando. Voltando na sexta posição. O Couto acabou de passar aqui em sétimo. Barrichello foi pro boxe. Logo depois do Schumacher, Barrichello foi pro boxe. Então Felipe Massa passa na oitava posição. Você viu ali a recuperação de imagem? Nos aplausos é porque O Schumacher quando voltou Voltou atrás Do Jason Button. E o Rubinho vai voltando ali. Vai voltando o Rubens Barrichello. Vai voltando o Rubinho ali na frente da RBR. Nas duas Nos dois pit stops Que o Rubinho na corrida Nós ficamos sem o reloginho Marcado no tempo de reabastecimento Mas a perda total dele no boxe A parada foi rápida Porque ele perdeu Perdeu 20.5 apenas Faltando Pra segunda parada Montoya E Ralf Schumacher Porque o Fisichella tá parando agora E o Ralf também E o Ralf também Ou só vai faltar o Montoya Schumacher já passou Tá aí o Ralf Fisichella vai voltando Ele e o Ralf vão voltando agora Fisichella vai saindo ali E passou o Ralf O Ralf vai voltar na frente do Kultar Agora só falta o Montoya Só falta o Montoya para lá Diga Bassan A paciência do homem de gelo Definitivamente acabou Até a paciência dele se esgotou Ele foi embora Saiu pelos fundos Aqui do Motorhome Do escritório da McLaren Aqui Pela porta da cozinha Sem dar entrevistas Aí o Bassan Acompanhando Tava tentando Alguma informação Do Kimi Raikkon Um homem de gelo Mas Haja gelo Viu? Pra esfriar a cabeça do piloto Você viu lá que Teve problema ali o Barrequeno Olha só Tá soltando alguma coisa ali Viu como ele Acabou sendo ultrapassado ali Tem a impressão de soltar alguma coisa Ele tenta ir pra cima ali de novo Alonso é o primeiro Montoya é o segundo Jason Button é o terceiro Schumacher é o quarto Fisichella é o quinto Ralf Schumacher é o sexto O sétimo é Kultar O oitavo é Felipe Massa Por enquanto Tá marcando o último pontinho ali Ele que queria chegar nos pontos E a vantagem dele pro Kling Que foi de 9.9 antes da parada Agora é de 14.3 Ó A briga do Montoya agora É contra o relógio Pra ele conseguir manter a segunda posição Quando ele fizer o seu pit stop Pela previsão O pit stop do Montoya Vai ser na volta 53 Tá faltando uma E ele tem 18.6 de vantagem Como o pit stop dele É uma coisa assim muito rápida Pra dar 12 voltas Ele precisaria de uns 5 segundos Tem que fazer uma parada Em 20 Uma parada rápida Com a folha do Rubinho Ele tem 18.6 Ele tem que tirar um pouquinho mais Do button agora Mas olha Vai voltar No tempo certo Talvez um pouquinho a frente Se tiver atrás É colado no button Olha o que você tá vendo ali Raio foi trule E o Montoya tá pegando o tráfego ali Do Heidfeld E do Trulli É isso aqui Ele não podia pra ele E por onde ele vai Ninguém abriu pra ele não O Trulli abriu O Heidfeld não quis abrir Porque o Heidfeld tá disputando Posição com o Trulli Sobrou pro Montoya Ficou bonito ali Olha só O Heidfeld não quer saber E cadê a bandeira? Prejudicar a vida do Montoya aí Prejudicar a vida do Montoya O Heidfeld e o Trulli Brigando pela 12ª posição Prejudicar a vida do Montoya Complicar a vida do Montoya Aí posição 1 pro Alonso Mais 15.6 Essa é a informação E segue firme na ponta do Alonso E olha que o Trulli já tinha tomado Muita bandeira azul Então vai haver problema pro Trulli Ou pro Heidfeld O Trulli até abriu ali O Heidfeld que se sustentou Punição pro Trulli Pro Heidfeld primeiro Pro Trulli primeiro Mas vai vir pro Heidfeld também Punição pro Trulli Por ignorar Bandeiras azuis Vai ter que passar Pelo box Vai ter que dar mais uma passada Pelo box 53 voltas completadas Globo a gente se vê por aqui Tim A única em todos os estados do Brasil Vamos pra parte final da corrida Restando 14 voltas Uma corrida que vai ficar marcada Pela primeira volta Sensacional Muita gente se tocando A forma com que largou o Alonso Tomando a segunda posição Do Jason Banta Como se defendeu o Kimi Raikkonen Mas principalmente Como o Schumacher Veio fora da pista Pra ganhar duas posições Por lá pra terceiro E o Felipe Massa Veio por fora também Jogando na parte verde Ali pra lá da zebra Saindo da décima terceira Pra sétima posição Claro Com algumas batidas a frente dele Mas ele além de tudo Foi saindo de todos os enroscos E agora vai acontecer Um momento importante na corrida Porque o Montoya Conseguiu passar direto Pelo box Não entrar Quer dizer Ele tinha gasolina Pra dar outra volta rápida Se recuperar um pouco do tráfego E vai dar certo pra ele O pit stop Se a equipe trabalhar direitinho Fizer mesmo naqueles Cinco segundos Que é a expectativa Só de um splash and go ali Ele vai conseguir sair Ainda na frente do Button Nesse momento A vantagem é grande dele Ele ir pro Button 21.6 Na última volta O Montoya virou 15.8 O Jason Button Virou 17.7 O Schumacher virou 18.5 Exatamente esses 21 Que ele precisa O Fisichella Tá se aproximando do Schumacher Virou 17.7 O Ralf Schumacher Virou 17.7 O Coulter Um 18.3 E o Felipe Massa Um 17.6 O Massa vai se aproximando Do Coulter Pra tentar o sétimo lugar E Barrichello Vem na décima posição Tá três segundos atrás Do Klien Mas somando o Klien E Massa Ele tá 17 segundos atrás Do Massa Então tá 17 segundos atrás Da zona de pontuação Aí a confusão aí Do Trulli Com o Heidfeld Olha o Heidfeld Tirou o bico do carro Pra não bater E tudo isso valendo Décima segunda posição E lá vem o Montoya Voando baixo E não fez a segunda Parar do motor A previsão do computador Quando ele saiu Do primeiro pit stop Era na volta 53 Já tá na 55 E ele não parou Ele tá 13 segundos Ponto 9 Atrás do Alonso Rubens Barrichello Toma uma volta Do Alonso Apenas os nove primeiros Estão na mesma volta Aí o Trulli parado Faz o Trulli A quinta passagem dele Pelo boxe É o quarto pit stop Mais a punição A quinta passagem Pelo boxe Terceiro pit stop Ele teve uma primeira Com o problema Porque tocou Uma parada Logo no início Pelo toque Essa da punição E três reabastecimentos É na primeira Na vigésima nona Na quadragésima oitava Na quinquagésima quarta Ele pagou a punição E na quinquagésima quinta Veio pro boxe de novo Olha só O Kutar virou agora O 18.1 Felipe Massa virou Um 17.6 Ele vai tentando Tirar a diferença Que o separa do Kutar Essa diferença Caiu pra 2.3 Em compensação Ele abre Mais de 14 segundos Para o Kleen Que vem atrás dele E vai pro boxe O Montoya Agora é ficar de olho No Jason Button Agora é ficar de olho No Jason Button Ele tá com alguma folga Em 22.7 Você viu o Montoya O Jason Button Vai tomar a curva De entrada da reta agora Olha ele aí E o Montoya saindo A encreca é lá na saída Não sei se vai dar Pro Montoya não Não sei se vai dar Dá sim Dá sim Vai voltando o Montoya Vai voltando o Montoya Lá vem Jason Button Será que dá Ele volta na frente Do Jason Button Volta pra segunda posição Largando de último O Juan Pablo Montoya Apesar da equipe Não ter feito Os 5 segundos Na expectativa Fez 6.2 Mas ele conseguiu Na pista Uma certa folga Pra voltar na frente É a segunda posição Alonso É o primeiro Montoya O segundo Montoya Fez o dele mesmo Largando de último Agora o que ele não fez Foi o Raik Travou todo o carro Do Raik Quando a corrida Estava nas mãos Mais uma vez Do homem de gelo Essa volta agora O Kuta foi mais rápido Que o Massa Virou 18 O Kuta virou 17.6 E o Massa 18.0 O Kartenkeian Vai ali parando Nós temos 57 voltas Completadas Globo A gente se vê por aqui Novo Chevrolet Senta 1.0 Flex Power Ninguém pode dizer Que plasticamente Não foi bonita A rodada do Kartenkeian Complicou a vida dele Mas que foi bonita A rodada foi Aí Ele vai ali Chegando no boxe O pneu Não tem mais nada Do pneu Aliás Tá todo mundo Sofrendo com o pneu E o Schumacher Vai se segurando Ali na quarta posição Alonso é o primeiro O Montor é o segundo O Bantel é o terceiro Os três completaram Nesta volta Passa Schumacher O Fisichella Passa colado Atrás dele O Fisichella Vem pro encalço Não tem como O Schumacher Segurar mais essa Não Ele vem E vem trazendo o Ralf Schumacher é o quarto O Fisichella é quinto O Ralf é o sexto O Kultar É o sétimo Felipe Massa O oitavo Nesta volta Eles viraram Iguaizinhos Um 17.5 2.7 A diferença entre eles Aí você vê O Montoya E vê os dois carros Da B.A.R Um é o terceiro Colocado Que é o Jason Bunter O outro é o décimo Segundo Com uma volta atrás Que é o Takumasato E aí vem aquela turma Ali ó Olha lá Schumacher Fisichella E Ralf Schumacher Atrás do Ralf Schumacher Tá o Trulli Que tem uma volta atrás também Uma das poucas vezes Em que o Ralf Schumacher Vai se dando melhor Do que o Trulli Restando nove voltas Pro final Apintando decisão No campeonato No grande prêmio Do Brasil De Fórmula 1 Dia 25 de setembro Interlagos Todo mundo ligado Todo mundo lá Todo mundo ligado na Globo Dia 25 de setembro Grande prêmio Do Brasil De Fórmula 1 Interlagos Pode até decidir o título E esse mês de agosto É mês especial É o mês do basquete na Globo Todos os sábados Às 10 da manhã Amistosos das seleções Femininas e masculinas Se preparando Para os Jogos Pan-Americanos De 2007 E no dia 14 de agosto Tem a meia maratona Internacional do Rio Inscrições na Federações Do Rio, São Paulo e Minas Gerais Até o dia 5 Ou se você se inscrever Pela internet Até o dia 8 de agosto Você viu lá Você viu a imagem do Vedder No pitch Já saiu Foi o segundo Reabastecimento dele Aí o Fisichella Foi aí que o Schumacher Perdoa a posição Jason Banton arriscou Aí o Fisichella Não arriscou A chance do Rubinho Marcar ponto E do Massa Marcar mais de um ponto Teria um enrosco Aí agora Também não tá difícil não Ali o Schumacher O Fisichella Vem pra cima dele E traz o Ralf E o Trulli Vem na carona ali Mas vem com uma volta atrás Incrível como o Schumacher Vem de cara Qualquer posição Independentemente De ele tá na briga Por vitória Ou na briga Pelo campeonato Tá praticamente fora já Mas ele vem de muito cara E o Ralf Várias vezes Já teve enrosco Com o irmão Quer dizer Como tem corrida Aí até o fim ainda Ainda tem Seis voltas e meia As coisas podem Realmente se complicar Entre os três Aí o Schumacher Apesar de todos os títulos Mundiais E todos os recordes Ele tá Muito incomodado Com essa história De não ser competitivo Pra tentar vitórias Mas tá muito incomodado Podia se imaginar O Schumacher já conquistou Tudo que podia conquistar Então para no fim Do outro ano Não me dá a impressão Que passe pela cabeça dele Terminar a carreira Numa temporada como essa E olha o Trulli Parou outra vez Ele gostou dos boxes Sexta parada do Trulli Olha onde foi O carro da Jordan Ele estacionou o carro Pra deixar passar os três Ele estacionou o carro E lá vem o Fisichella Pra cima do Schumacher Também já levou Tanta bandeira A bandeira azul Nessa corrida Agora ele não quer Nem se meter em confusão Aí o Ralf O Ralf é o sexto Fisichella é o quinto Schumacher é o quarto Felipe Massa por enquanto Vai conseguindo aquilo Que ele queria Deslargando na posição Que eu estou largando Chegar nos pontos Está bom demais Ele está na oitava posição Barrichinha largou Ele décimo quinto Está na décima posição Não está marcando nada E o Schumacher Vai resistindo ali E o Kulta Com isso vai chegando Ali perto deles também Estão virando um 18 e dois O Kulta está virando Um 17 e quatro Daqui a pouco ele chega E se chegar Atrás corre no Massa Que agora ele virou Um 17 e oito O Kulta no Massa Virou um 17 e cinco O problema é que o Klier Está virando um 17 e três O Massa tem que começar A ficar de olho com o Klier Para não correr o risco De perder essa oitava posição Posição que marca um ponto O Kimi Raikin Com aquela quebra da McLaren Ele contribuiu negativamente Dois aspectos da estatística Dessa pista Primeiro a dele própria Que pela quinta vez Que corre em Okenheim Não termina a corrida E segundo Para contrariar A história de que até então Desde a reforma de Okenheim Todos os pole positions Tinham vencido a corrida É estatística Se tiver que ter sorte Não dá certo com o Kimi Raikin É impressionante E a capacidade O talento que ele tem de piloto Sendo um piloto que Faz história Porque é a carreira mais curta Até chegar na Fórmula 1 Ele saiu Do kart Foi para a Fórmula Renault E direto para a Fórmula 1 As pessoas dizem assim Mas é muito rápido É um risco E está aí mostrando Que é um dos melhores Se não o melhor piloto Em atividade Na Fórmula 1 Porque o Schumacher Não está tendo desempenho Tão brilhante assim Mas hein A falta de sorte Que ele tem É uma coisa impressionante Impressionante 61 voltas completadas Globo a gente se vê por aqui O Ministério da Saúde Adverte Fumar causa infarto do coração Vamos para as 5 voltas finais Olha o Fisiquela Botando o carro Do lado do Schumacher Agora vai Tem que ir Não tem outro jeito É completamente diferente O rendimento Schumacher fecha Espalha o Fisiquela E olha o Fisiquela Como ficou lá atrás Para o Ralf Fisiquela tem que remar Tudo de novo E aí o Schumacher Vendendo muito caro Em casa Galera toda Acompanhando As arquimancadas Praticamente lotadas Aqui no enorme Imenso estádio Que é o circuito O novo circuito De Hockerheim Aí a repetição Olha como ele fechou A porta Mas de forma legal Coisa de corrida E o Fisiquela Vem de novo Alonso Quando passar Vão restar 4 voltas Para o final Aí o Schumacher Se segurando Globo a gente se vê Por aqui Banco Real Crédito Assim que você Abre a conta Vamos aí Para as voltas Finais Restando 4 voltas Porque Alonso Já completou A volta De número 63 O Fisiquela E o Ralf Brigam pelo 6º lugar No campeonato O Fisiquela Tem 25 pontos O Ralf 23 E o Montonha Que está à frente deles Vai superar O Trulli E o Barrichello Porque ele vai passar A ser 4º No campeonato É Ele vai para 34 pontos Mesmo tendo ficado Fora muito tempo Com o problema Daquela partida De tênis Ele foi jogar Tênis de moto Caiu de moto Na quadra de tênis Teve um problema E ficou fora Quantas corridas Perdeu? Na verdade poucas Ele acabou perdendo Duas corridas Mas faz Difícil A única dúvida É se ele foi Andar de moto Com a raquete Ou se ele foi Jogar tênis de moto Ele caiu com a moto Na quadra de tênis E disse que estava Jogando tênis Já já nós vamos Para as 3 voltas finais E vai ganhar mais uma Vamos ver se ele vai Vamos ver se ele vai Soltar o volante Para mostrar 5 dedos De uma das mãos E um dedo Na outra mão Para marcar as 6 vitórias Dele na temporada Menos de 3 voltas Para o final E o Schumacher Vai se segurando ali Vai se segurando O Schumacher E o Fisichella Vai para cima dele E o Briatore Que como você disse Galvão É artista Ele vai esperar O Alonso Mostrar os 6 dedos E sabe que a câmera Depois vai para ele Para ele mostrar Os 6 dedos dele No boxe Aí o Schumacher Se segurando Alonso Montoy E Botton Já completaram A volta de número 64 3 voltas para o final E como eles vêm andando Num ritmo aí Até rápido O Schumacher Agora 17.6 O Kulte Ele virou 16.7 Com isso ele vai Se aproximando ali também E o Felipe Massa Ficou um pouquinho Para trás Um 17.4 O Klier Virou um 17.2 Barrichello Ele permanece na décima posição Virando um 18.4 E aí o Schumacher Na opção do risco O Schumacher arriscou mais O pneu está detonado Mas ele está ali Na quarta posição O Rubio Não imaginava Que a diferença de performance Fosse tão grande Para o pneu Com maior resistência E em momento algum Teve a chance mesmo Para chegar na pontuação O Schumacher travou tudo Fisichella foi Fechou a porta Praticamente lado a lado Eles vêm brigando E lá atrás o Ralf Olha Fisichella botou Fechou a porta O Schumacher Essa é a Fábula 1 Que todo mundo quer ver Duas voltas para o final Insiste o Fisichella Se segura o Schumacher Lá vem o Fisichella Aí o Schumacher mostra a arte dele E dirigia em circunstâncias Completamente desfavoráveis O Fisichella O Fisichella O Fisichella ameaçou De um lado Schumacher travou Espalhou na curva O Fisichella Voltou por dentro Schumacher fechou de novo Foi como quem não quer nada Levando o Fisichella Para lá E vai se sustentando A sorte dele É que fritou Do lado esquerdo Se ele frita Do lado direito Acho que é a última Fritada que tem o pneu O último milímetro Que tem o pneu Duas voltas para o final Os nove Completaram A volta de número 65 E o Kulta chegou aí nesse Nessa briga aí Pelo quarto lugar Schumacher Fisichella Ralf e Kulta Quarto, quinto, sexto e sétimo Colocados O oitavo é o Felipe Massa O nono é o clio E o décimo é o Barrichello Agora foi ali Agora foi ali No momento em que a televisão Mostrou uma outra imagem Nós vamos rever agora Botou de lado o Fisichella Retardou a freada Não tem mais como fazer nada O Schumacher No ponto em que o Bantel passou É o ponto de ultrapassagem Para se arriscar Aí a vibração da equipe Renault Com a ultrapassagem de Fisichella Alonso é o primeiro Motor é o segundo Jason Bantel é o terceiro Fisichella é o quarto Schumacher é o quinto Ralf Schumacher é o sexto Kulta é o sétimo Felipe Massa é o oitavo Aqueles que marcam pontos E vamos para a volta final O negócio é o seguinte, amigo O Schumacher Faz quatro pontos Vai para quarenta e sete Quer dizer que permanece ali O Kimi Haik nesse segundo Com cinquenta e um E com isso Oitenta e sete a cinquenta e um Trinta e seis pontos A vantagem do Alonso E vem ele para apontar para a vitória Alonso para vencer Pela sexta vez no campeonato Passa devagarinho Soltou o volante Para mostrar seis vezes Cruzou soltando o volante Prendendo o volante com os antebraços Cinco dedos em uma das mãos Um dedo na outra Seis vitórias Alonso vence o grande prêmio da Alemanha Sexta vitória do Alonso Montoya faz uma corrida brilhante Vai para o pódio Ele aplaude, vibra Brilhante a corrida do motor Em segundo Jason Button vai para o pódio de novo Com a terceira posição E o Fisichella vai apontar para ser o quarto Na briga que ele teve com o Schumacher O Schumacher vai se segurando à frente Do Ralf e o Kulta logo ali atrás Aí vem eles Fisichella Cruzou é o quarto Schumacher é o quinto Ralf Schumacher é o sexto Kulta O sétimo Apontou Felipe Massa Oitava posição Ponto para Felipe Massa Soltou o volante Seis vitórias Faz um gesto ali Fernando Alonso A sexta vitória dele Vai para oitenta e sete pontos Abre trinta e seis de vantagem E agora nós vamos ter Hungria Turquia Itália Bélgica Interlagos Vinte e cinco de setembro Grande prêmio do Brasil China e Japão Sete corridas Trinta e seis pontos A vantagem Valeu o ponto do Felipe Marriquelo chegou em décimo Voltamos já já com o pódio Globo a gente se vê por aqui Quero ver uma cerveja Por favor Qual cerveja? Qual cerveja? Cerebro Qual a cerveja? A mesa Espera aí Espera aí Pessoal Espera aí É a mesa A mesa Será que ninguém tem uma ideia nova aqui não? Hein? Sempre a mesa Uma ideia nova Uma nova skin É isso É nova skin É nova skin É nova skin É nova skin Quantos corpos? Pessoal Beba com moderação Já imaginou você ao vivo no GP da Itália? Chegou o grande prêmio Cartão Petrobras Peraí, peraí Opa, dá licença Levanta aí Sorrindo Valeu Ô amor Oi Sorrindo Todo mundo Ah, pesquisa Moço Ó Nas compras acima de 50 reais com cartão Petrobras Você concorre a 5 viagens e assiste a corrida na área VIP da equipe BMW Williams F1 Corra e peça já o seu cartão Petrobras A Petrobras sempre com você Vai pra cá É, é Ai amor Chegaram os planos Team Brasil Pacotes de minutos que incluem voz, torpedos, fotomensagens e dados Tarifas locais também em suas viagens pelo Brasil Team, a única presente em todos os estados do Brasil Team, viver sem fronteiras Agora você vai gastar ainda menos pra rodar por aí Chegou o Celta 1.0 Flex Power Álcool, gasolina, muito mais economia no seu bolso Celta, o xodó do Brasil Chevrolet, conte comigo Zé, empresta um real aí Aí Pô, achei aí, velho Valeu, obrigado E os juros? Que juros? Você ficou com a minha nota uns 3 segundos Você tá falando sério? Você me pediu Eu te emprestei Não, mas eu te devo Imprevisto é sinônimo de juros? No Banco Real, não Real Master 10 dias sem juros por mês no cheque especial Sem pagar nada mais por isso Banco Real Fazendo mais que o possível O Euclides nasceu em 1959 E sua infância foi simples Ele se casou duas vezes Teve três filhos E sempre sustentou a casa Trabalhando como serralheiro O Euclides fumava desde os 13 anos E aos 41 descobriu que tinha câncer na laringe Esta é a foto mais conhecida do Euclides Ele só aceitou aparecer aqui Para que você soubesse a verdade sobre o cigarro Ministério da Saúde Brasil Um país de todos Bem amigos da Rede Globo Vamos voltando Já já a festa do pódio Você tá vendo aí a imagem A vibração Do Fernando Alonso Mais uma vez Sinalizando seis vitórias na temporada 50% de aproveitamento em vitórias Seis vitórias em 12 corridas Na temporada da Fórmula 1 Muita vibração dele com o Briatore O diretor da equipe A classificação O Alonso leva 87 pontos Aqui nós temos a classificação da corrida para você agora Alonso primeiro Motel é segundo Button é terceiro Fisichella em quarto Schumacher em quinto Ralf Schumacher em sexto Kulta em sétimo Felipe Massi em oitavo Clien em nono Barrichello na décima posição Os dez mais bem colocados A pontuação do campeonato Aí posição um mais uma vez E as faixas ali em vermelho e amarelo Representando a bandeira da Espanha O Alonso tem 87 pontos Contra 51 do Kimi Raik O Schumacher foi pra 47 É o terceiro O quarto é o Montoya com 34 Rubinho e Trulli tem 31 Mas o Fisichella já chega a 30 O Ralf Schumacher vai a 26 O Nick Hyde tá no lugar com 25 O Mark Webber 22 O Kulta vai a 19 O Jason Button vai a 15 E o Felipe Massa vai a 8 E aí chega o Alonso O alto do pódio outra vez pra ele Ele não para de sinalizar as 6 vitórias Montoya à direita E à esquerda Jason Button E nós vamos mais uma vez Ao hino espanhol E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL